Oi gente, bem-vindos a mais um Vlogmas e hoje é oficialmente véspera de Natal Estou muito animada, eu não tenho que trocar de roupa, mas eu vou passar no meu avô Antes de ir para a minha tia, que o jantar vai ser na minha tia Mas antes eu vou passar no meu avô, meu pai tá lá, meu irmão, minha madrata Então eu vou passar lá com eles um pouquinho Eu tô evitando de ficar muito tempo no meu avô porque eu não quero colocar ele em risco Então eu sempre vou lá, todo dia, desde que eu pude começar a ir Eu tive que esperar, muita gente tá perguntando por que eu tive que esperar para ver meu avô É porque eu tive que esperar 10 dias depois do meu último teste positivo de Covid Que foi no dia 14 10 dias? Não, foi no dia 5 e eu pude ver meu avô no dia 19 14 dias, eu tive que esperar 14 dias Para ver meu avô Então eu esperei os 14 dias e aí só no dia 19 Que foi quando eu comecei a ir lá visitar ele E o aniversário dele foi dia 20 Então ainda bem que foi antes do aniversário dele Mas aí eu tô indo lá todo dia Eu não fico muito tempo, né? Eu fico, tipo, uma hora lá com ele Converso Mato a saudade Não posso abraçar, mas fico sentadinha ali Do outro lado da mesa Com máscara o tempo todo Conversando com ele Distraindo um pouquinho ele Meu avô fez 93 anos Ele já tá bem velhinho Mas é muito gostoso poder estar aqui Ter essa oportunidade de estar vendo ele e tal Principalmente depois de 5 anos, né? E eu sou muito apegada ao meu avô Desde que a gente mudou para Belo Horizonte Eu sou muito apegada a ele E era também muito apegada à minha avó Que faleceu Acho que já faz um tempo que minha avó faleceu Acho que uns 10 anos 10 anos? Por aí, 10 anos Eu sou péssima com datas Mas acho que... É... Eu tinha uns 19 anos E agora eu tenho 29 Então foi mais ou menos nessa época Então eu tô aproveitando ao máximo Na medida do possível De uma forma responsável E com segurança A companhia do meu avô E meu pai também vai embora amanhã Então a gente tem que aproveitar esse tempinho com ele E o que mais? Vocês me perguntaram alguma coisa Que eu ia responder e agora eu esqueci Ah, qual foi a reação do meu avô Vendo a Melanie Na verdade o meu avô Ele é deficiente visual Ele não enxerga nada, nada Ele perdeu totalmente as duas vistas Por causa de derrame Por causa da diabetes Então ele não conseguiu ver ela Obviamente, né? Mas eu coloquei ela assim Perto dele Coloquei, ó Aquela perninha Aí fui colocando a mão dele Aí fui colocando na cabeça dela Assim Só que ela também não fica parada, né? Então é difícil Fazer esse contato com os dois Mas ele ficou muito feliz De a gente estar aqui Ele tá muito feliz De a gente estar aqui Sempre quando eu falava Eu tenho que ir e tal Ele falava Não, fica mais Mas, enfim Infelizmente a gente não pode Ficar muito tempo lá Por causa Da pandemia, né, gente? É complicado isso A gente não tá A gente tá fazendo nada, sabe? A gente tá ficando só em casa Eu no máximo saio pra comprar Alguma coisa e volto Porque eu realmente Tô tomando o todo cuidado possível Pra não ser contaminada de novo E pra não contaminar Tipo, pra Melanie Não ficar correndo risco E Steve A gente não tem certeza Se eles já tiveram ou não Então a gente tá tomando Muito, muito cuidado com isso A gente não tá indo em lugares Que tem aglomeração Eu só vou quando realmente tem que ir Eu fui no shopping Porque eu tinha que comprar Roupa mesmo, assim Fui direto na loja Comprei, saí E fomos embora, sabe? Tipo, comprei três blusinhas Assim, básicas Da Hering E só A gente já foi embora E da outra vez Eu fui comprar o quê? Ah, fui comprar umas coisas Que eu precisava Tipo, no boticário Que eu queria comprar O delineador de lá Enfim A gente realmente tá Não tá saindo Não tá conseguindo aproveitar Tanto a viagem Assim, tipo Conhecer Os lugares de Belo Horizonte Eu queria levar o estívio e tal Porque a gente tem que tomar cuidado Né? E agora tá chovendo Então tá mais fresquinho Sabe? Começou a Ficar mais fresquinho Assim, esses últimos dias Ainda tá calor Mas tá um pouco menos calor Sabe? E tá chovendo Agora faz um tempo Que começou a chover Acho que faz umas três horas Que começou a chover Até agora que tá chovendo Mas a gente vai lá Porque a gente combinou com eles De chegar lá Às quatro e meia E já são cinco e meia Meu irmão saiu E voltou agora Então a gente tava esperando ele voltar Pra gente poder ir Então eu vou lá agora Eu vou Eu vou levar a câmera Vou tentar gravar Um pouquinho pra vocês lá Aí depois a gente volta pra cá Eu vou trocar de roupa E aí a gente vai pra casa da minha tia Tem alguém tentando olhar Tem alguém Tem alguém Ai eu não aguento Vou ir direto pra minha bolsa Meu celular Muito obrigada Obrigada Cheguei aqui na casa da minha tia Carol Olha essa mesa Que linda Essa é minha tia Carol E meu irmão Que você já viu Ela tá gravando pro Instagram Olha essa mesa Primeiro olha essa criança Ai minha nossa Você gosta de bola né A Estela Minha prima Minha filiada Você gostou do espelho? Gostou? Ela gostou da bolinha que tá ali Olha Ó Terrine de pera Ela vai falando Uma tábua de frios Tomate confinado Olha que delícia Gente eu tô tão chique Com esse O que que é isso aqui? Ceviche? Ceviche Ceviche Pra ver Olha isso aqui Ah Isso aqui batatinhas Pão de queijo Isso aqui é o que? Porco? Isso é porco Eu tô acertando É lombo E essa torta de frango De frango Pavilova Pavilova Gente Que coisa chique E isso aqui? Esse é um salpicão de ricota Com frango Muito bom E aqui estão todos os presentes Fofinha Gente eu vim de chinelo Porque é a única coisa que serve no meu pé Inchado Hoje é oficialmente Natal Dia 25 E hoje a gente não tem nada programado assim pra fazer Então a gente provavelmente vai ficar só em casa Descansando mesmo Ai aproveita nos últimos diazinhos aqui Né? Porque depois de amanhã No domingo a gente já vai embora Então Estamos aproveitando Hoje não tá tão calor Ontem choveu o dia todo É Inclusive quando a gente tava indo pra casa da minha tia E pra casa do meu avô Tava chovendo bastante Então a temperatura deu uma Abaixada Eu tirei a maquiagem E não tirei a parte dos olhos Olha que beleza Mas tá bem mais fresquinho Não sabe? Confortável E aí a gente vai ficar só aqui mesmo Em casa Queria mais uma vez desejar Feliz Natal pra vocês E foi muito gostoso Poder passar o Natal com a minha família Depois de cinco Natais longe Então o Natal do ano passado A gente foi pra casa dos meus sogros A gente passou com a família Né? Do Steve Foi muito legal E esse ano A gente pôde vir passar com a minha família Então foi muito especial É Poder Né? Ter a oportunidade de estar aqui Mesmo Não podendo aproveitar 100% Por causa da pandemia Só o fato da gente Estar aqui Pra mim já é suficiente A gente não tá saindo muito A gente não tá indo pros lugares Mas O importante é Estar aqui com a minha família Matar a saudade deles Eles puderam conhecer a Melanie Então isso pra mim Não tem preço Sabe? Tipo Era Tudo que eu queria Queria poder ter aproveitado mais Queria poder ter Sabe? Visitado meus amigos E tal Mas Vai ficar pra uma próxima Oportunidade Né? Talvez ano que vem Não sei Não sei se ano que vem a gente vai viajar Porque A Maggie vai nascer Então Não sei como que vai estar Nossa rotina Mas Só de estar aqui Já tá Ótimo E E é isso Espero que vocês tenham também Aproveitado o Natal de vocês Com a família de vocês Tomando cuidado Né? Sem aglomeração E etc A gente lá não tinha Não tinha muita gente No meu avô A gente fica de máscara o tempo todo Né? Então Porque ele é do grupo de risco E aí lá na minha tia A gente já Já consegue Tirar a máscara Ficar um pouquinho mais É... Confortável Porque com calor A máscara A máscara Meio que sufoca a gente Um pouco, né? Mas na minha tia A gente Ficou sem a máscara Tentando ficar Mais distante Possível Mas É isso, gente A gente tá tomando Aí os cuidados Que a gente pode Aproveitando Como a gente pode E É isso que importa Né? Um beijo pra vocês Muito obrigada Por assistir E até o próximo vídeo Tchau